Apenas a minha foda Apenas a minha foda Apenas a minha foda Eu não sei Apenas a minha foda Apenas a minha foda É Meu Deus Eu não to vendo isso Eu to Mere Diz que eu não vi isso Eu não vi isso Eu não vi isso Você não vai usar nem Você falou que só bate punheta Não precisa Vai, chegou no house bag Essa eu vou na frente Achei na frente Ai meu Deus 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 Pra cá Pra Avenida não O Eric O Eric O Eric não corte O Eric O Eric Calma Eu não vou batendo forte Ai meu Deus Ele bate no pasto Eric Calma eu não vou batendo forte Ai meu Jesus Ele bate no pasto Eu vou treinar Ainda preciso agradecer para o povo! Sim! Pode ser um povo! Vamos para a sotação, vem! Caralho! Tô bem, hein?